Mãozinhas Beijinhos e beijinhos pra cá Vem rebalançar Amor, eu balancei o meu bem Só vai no meu balanço quem tem Carinhos para dar Diga que me desculpa Deixa pra lá, vem pra cá, beijo bem Eu não tô fazendo nada, você também Faz bapos, 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 bapos Vai, vai por mim Balanços de amor é assim Mãozinhas, columinhas pra lá Beijinhos e beijinhos pra cá Vem rebalançar Amor, eu balancei o meu bem Só vai no meu balanço quem tem Carinhos para dar Carinhos para dar Carinhos para dar Vem balançar Carinhos para dar Carinhos para dar Vem rebalançar Vem rebalançar Amor, eu balancei o meu bem Só vai no meu balanço quem tem Carinhos para dar Carечно para dar Beijinhos e beijinhos Não é melhor vịres para dar Carinho para dar Com quem tem Beijinhos e beijinhos E balançar, amor, que eu balancei muito bem Só vai no meu balanço, elimina quem tem carinho de barandá Me mandava tudo certo, se eu não me dança Vai, vai